Fim de ser, esse receio já tá tudo organizado Do seu beijo rasgo, do seu beijo rasgo Do seu beijo rasgo Do seu beijo rasgo, do seu beijo rasgo Do seu beijo rasgo, do seu beijo rasgo Do seu beijo rasgo, do seu beijo rasgo Passou aqui no estaco, pista limpa pra Marilena Parabéns, parabéns, pista limpa, linda Que mão faria linda, hein? Parabéns Quebra fundo, Marilena